Se eu sei que demoro 10 minutos a correr 2 km, quanto tempo é que eu demorarei a correr 20 km? Fiquem a saber já no próximo vídeo em que vamos abordar aqui a temática de relações e regularidades num teste que vamos fazer. Por isso não percam já desde seguida. Bem-vindos aqui a mais um vídeo de matemática do 6º ano. E no dia de hoje nós vamos abordar aqui, vamos fazer aliás uma ficha de avaliação aqui do tema 3 de relações e de regularidades. Vamos abordar aqui algumas escolhas múltiplas inicialmente, mas antes de abordar aqui a matéria eu queria fazer só aqui um ponto acerca destes vídeos que eu tenho lançado aqui ao longo do tempo. Portanto, estes vídeos de matemática de 6º ano e também os que eu já realizei de 5º ano, eles são focalizados para vocês terem um complemento ao estudo que já fazem diário. Ou seja, estes vídeos não contêm a totalidade da matéria em termos concretos, ou seja, embora eu aborde todos os temas da matéria, aborde aqui alguns exercícios, não são todos, não são todas as situações aplicáveis, ou seja, estes vídeos servem para vocês complementarem o estudo. Ou seja, não se devem guiar única e exclusivamente pelos vídeos, mas sim como ser uma forma alternativa de vocês complementarem o estudo que já vão fazendo durante as vossas aulas, sejam online ou presencial, e os vossos exercícios que vocês devem fazer sempre os trabalhos de casa para as vossas próprias aulas, seguirem sempre o livro que vocês utilizam no vosso contexto escolar, e depois, então, se tiverem a possibilidade de verem em algum momento, verem também estes vídeos para servir como complemento ao estudo e não como base de referência, porque isto lá está. Eu, embora aborde todas as temáticas, o meu objetivo é tentar abordar o máximo possível dentro deste pouco tempo que nós vamos tendo aqui para vos mostrar aquilo que é explicado, mas não de forma muito exaustiva e muito específica, ou seja, eu não abordo tudo, tudo completamente, embora aborde, obviamente, o principal, por isso é só para vos dizer que estes vídeos devem servir como complemento ao estudo e não como referência. Por isso, se vocês querem ter mais um espaço para poderem visualizar, para vos ajudarem em algumas temáticas, então estão no sítio certo. Obrigado, desde mais, a quem continua a assistir estes vídeos. O meu objetivo é que vocês consigam, com estes vídeos, conseguir um estudo mais prático, ou seja, tenham mais uma ferramenta de trabalho para o vosso estudo e vos consigam, de certa forma, auxiliar. Vamos, então, agora à matéria propriamente dita. Vamos começar aqui com algumas escolhas múltiplas, aqui, de relações de sequências. Vamos, então, aqui, eu vou desenhar no quadro, aqui, quatro figuras, para vocês verem. Temos aqui uma figura, assim, que tem dois círculos e dois quadrados. Temos aqui outra figura que tem dois círculos e quatro quadrados. Temos outra que tem aqui seis quadrados e dois círculos. Isto temos aqui outra que tem dois círculos. e, então, aqui, estes, supostamente, são quadrados, não são perfeitos, mas é para ser, oito quadrados e dois círculos. E nós temos aqui algumas escolhas múltiplas a falar-vos sobre estas figuras. Isto será a figura 1, figura 2, figura 3 e figura 4. Ok, temos aqui quatro figuras e podemos ver aqui um padrão de acordo com a evolução da figura. A primeira questão que nós vamos aqui falar é quantos círculos terá a figura 23? Nós temos aqui as primeiras quatro. Isto continuaria e nós vemos que há aqui um padrão que segue uma certa regularidade. Ou seja, na primeira figura temos dois círculos, na segunda temos dois, na terceira temos dois, na quarta temos quatro. Quero isto dizer que daqui para a frente, todas as figuras que forem construídas segundo este padrão, vão ter sempre dois círculos. Isso vai ser imutável se seguirem este padrão. No entanto, ao avançar uma figura para a frente, nós vemos que acrescentam dois quadrados ao avançar para a figura. Ou seja, na figura seguinte vão estar mais dois, a seguir é essa, mais dois quadrados, etc. E nós queremos saber quantos círculos terá a figura 23? Ou seja, vamos saber que a figura 23 terá um determinado número de quadrados, ainda não abordámos isso, mas vai ter os mesmos círculos que estas figuras têm porque isso é uma das condições que não muda. Ou seja, a figura 23 terá então dois círculos. Aqui um ponto um será dois círculos que será a resposta C. Vamos aqui para a linha 1.2, que nos questiona quantos quadrados terá a figura 7. Nós poderíamos desenhar ou podemos pensar um pouco. Nós sabemos que a figura 4 tem 8 quadrados, a figura 3 tem 6, e ao passar de 3 para a 4 acrescento dois quadrados. Então, se a 4 tem 8, a 5 teria 10, a 6 teria 12, e a 7 teria 14. Ou seja, vocês podem fazer uma análise um pouco mental, porque não é preciso propriamente desenharem a figura, podem fazer uma análise mental, analisar as figuras desenhando, ou tentando fazer uma expressão para chegar ao resultado. Para já, nesta linha, vamos tentar fazer aqui a análise mental. e, ou seja, já descobrimos então que a figura 7 terá, então, 14 quadrados. Ou seja, a 4 tem 8, a 5 terá 10, a 6 terá 12, e a 7 terá, então, 14. Será, então, 14 quadrados, que corresponde, nada mais, nada menos, do que à linha B. Vamos agora ver, então, aqui um ponto 3. Nós temos aqui quatro linhas, vamos ver a terceira. Qual será o número da figura constituída por 52 figuras geométricas? Agora, pode haver aqui uma rasteira, figuras geométricas. Ou seja, cada quadrado ou cada círculo é uma figura geométrica. Nós aqui temos quatro figuras geométricas, sendo elas dois quadrados e dois círculos. Aqui temos 6, temos 8, temos 10, etc. E nós queremos saber qual será o número da figura constituída por 52 figuras geométricas. Ou seja, sabemos que vai ter 52 figuras geométricas. Sabemos que duas delas vão ser círculos, porque é um padrão que se repete. E as restantes, as restantes 50, serão, então, quadrados. Isto na figura 52. E como é que nós podemos adivinhar qual será a figura? Vamos tentar fazer aqui uma expressão que nos leve a chegar a isso. Podemos desenhar infinitamente até o 52, até termos 52 figuras, mas isso poderá ser um processo que demora aqui um bocadinho. Nós sabemos que a quantidade de figuras geométricas é igual. Vamos tentar ver se conseguimos fazer aqui alguma expressão. Há o número da figura, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, sabemos que 4 tem 10 figuras geométricas. 5 terá 12, 6 terá 14. E como é que nós podemos aqui avaliar? Será a figura, o número da figura, que será 4, mais algum valor. Sabemos que ela avança de 2 em 2. Ou seja, será um valor padrão, por exemplo. O 5 será 12. Se avançarmos 1 na figura, avançamos 2. Se avançarmos aqui 1 na figura, avançamos 2 nas figuras geométricas. Como é que nós conseguiremos relacionar este número com este? Poderíamos dizer que é o número vezes o próprio número. 5 vezes 5 dá 10, mais 2. 6 vezes 6 dá 12, mais 2. Será o número vezes 2, que dá 10, mais 2, mais 2, dá 12 figuras. 6 vezes 2 dá 12, mais 2 dá 14 figuras. Ou seja, nós queremos saber a quantidade de figuras que são 52 é igual a f vezes 2, mais 2. Isto é uma expressão. Nós podemos nos 52 tirar os 2, fica com 50, que é igual a f vezes 2 e o f é igual a 50, a dividir por 2. Então, teremos na figura 25. Ou seja, seria a figura 25, 1.3 será então. Eu fui muito rápido e vou já tentar explicar mais devagar. Ah! Ok, nós sabemos que é a figura 25 que vai ter 52 figuras geométricas. Aqui o difícil é vocês tentarem arranjar uma expressão que simplifique as figuras para a sua continuidade. Isto é a parte mais difícil aqui do exercício. E como é que vocês podem fazer isso? Podem tentar olhar para os números e fazer aqui uma análise. Ora bem, o que é que se repete? Como é que eu consigo transformar um número no outro de forma a haver aqui uma continuidade? E assim vocês chegaram a esta expressão, que é a quantidade de números de figuras é igual a o número da figura. Por exemplo, 2 vezes 2 dá 4 mais 2 dá 6, que dá a quantidade das figuras. Isto é aquilo que vocês têm de pensar um bocadinho, refletir de acordo com o exercício, como chegar à expressão. Depois vocês treinem a expressão. Substituem, 52 figuras, vocês querem saber o f. Têm números deste lado. Ao passar para o outro lado, um número positivo passa a negativo. Ficaria 52 menos 2, que dá 50, que é igual a f vezes 2. Vocês podem passar o 2, que está multiplicado do outro lado, a dividir para este lado. Ficaria 50 dividido por 2, ou seja, o número de figuras é 50 dividido por 2, que é 25. Ok? Eu percebo que isto pode ser um pouco mais difícil nesta altura do campeonato. Mas vocês ficam aqui já de uma ideia de como proceder para chegar, então, aqui ao valor da figura no 1.3. Agora, vamos então ao 1.4, que é a última linha deste exercício, que diz o seguinte. Considerando n o número da figura, ou seja, em vez de considerar n, considerei f, indica a expressão algébrica que permite calcular o número total de figuras geométricas da figura n. Ou seja, já temos aqui a expressão figura, a quantidade de figuras geométricas, que é o que nós queremos saber. Ou seja, acabámos por responder a 1.4, é igual a f vezes 2, o número da figura, que neste caso eles falam em n e não em f, mas é uma letra, não interessa aqui propriamente. O n até é ali, aliás, o n é mais comum e é o que se deve utilizar, é mesmo a letra n. Eu escolhi f só para ser de acordo com as figuras que temos aqui, mas o n é, aliás, a letra que se deve considerar. Ou seja, quantidade igual a n vezes 2 mais 2. Eu aqui pus parênteses para simplificar, mas como é multiplicação, vocês sabem que a multiplicação é sempre primeiro de se realizar do que uma soma. Será então a opção que é 2 vezes n mais 2. Será então a opção D que nós acabámos por responder já na linha 1.3. Esse será então o primeiro exercício de escolhas múltiplas. E temos aqui mais um, que é uma espécie de problema exercício, que diz o seguinte. A professora de matemática da turma do Gonçalo perguntou aos seus alunos se existiu um hábito de reciclar papel e ou vidro. No gráfico circular ao lado, eu vou já aqui desenhar um gráfico relativamente próximo àquele que aparece no livro, em quantos os resultados obtidos? Sabe-se que 5 alunos responderam não reciclo de todo, ou seja, não fazem reciclagem. Quantos alunos responderam apenas papel? Temos então aqui um círculo. Ok, ele está dividido por não reciclo, vidro, papel mais vidro, só papel. Ok, isto aqui, vamos anular, só temos estas 4 opções. Papel no reciclo, vidro ou papel mais vidro, que será esta aqui. E sabemos que isto não está à escala, mas seria 60 graus e aqui o vidro seria 96 graus. O que é que é preciso ter em conta? Sabemos que estamos a analisar um círculo e quantos graus tem um círculo. O círculo corresponde a uma volta completa e uma volta completa tem 360 graus. Ou seja, este é o dado que vocês têm de saber antes de fazer o exercício. Sabemos que um círculo tem 360 graus. corresponde a 100% dos alunos. E depois nós sabemos que 60 graus, ou corresponderá a x alunos. Nós não sabemos quantos alunos são. Mas sabemos que 60 graus, que são os que não reciclam, são 5 alunos. Como é que nós sabemos então o valor de x? É uma regra de três simples, em que o x será igual então a 360 vezes 5, a dividir por 60. Isto é igual, eu vou aqui pegar aqui na calculadora para ser mais rápido. 360 vezes 5, a dividir por 60, o que dá 30 alunos. Então, eu sei que a totalidade vão ser 30 alunos. E eu quero saber quais os alunos que responderam apenas papel, que é 96 graus. Ou seja, se eu sei que 360 são 30 alunos, 360 são 30 alunos, quantos alunos são 96 graus. E podemos fazer outra vez uma regra de três simples, x igual a 96 vezes 30, a dividir por 360, em que vamos aqui à máquina, para ser mais rápido, 30 vezes 96, a dividir por 360, o que dá 8 alunos. E temos então assim a resolução aqui deste exercício, em que o x dá 80 alunos, que é a nossa resposta final a este exercício aqui do teste número 1 de matemática, aqui das relações e regularidades. Haveria mais exercícios? Poderíamos continuar. Vocês já sabem que nestes vídeos, eu uso para cada vídeo um quadro branco, preencho e vamos fazendo exercícios até o quadro estar completo. Ele já está completo, já não há aqui muito por onde eu possa escrever. Por isso, por esta semana ficamos então por aqui e vemos-nos num próximo vídeo. Bons estudos! Adeus! Adeus!